Muita gente dizendo o quanto amava a Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, né? Mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem dos Tavós. O Chewbacca disse... Muito triste. Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Porque eu quero dizer pra você, Marcelo, e pros telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada.